A CIDADE NO BRASIL Ela não esquece que é brasileira, que é de Santa Cruz do Piauí, né? Nunca esquece Picos, onde ela estudou e viveu a juventude. De Santa Cruz do Piauí para o mundo, a artista plástica Nasa, desde criança, já demonstrava seus dotes desenhando literalmente nas calçadas de sua terra natal. De pequenininha, que a gente percebeu, eu também, como ela tinha este dom para a arte, para a pintura. Ela mesma conta que começou muito cedo e foi uma luta que ela, sozinha, conseguiu viver, conseguiu essa realização pelo esforço dela, pela dedicação, pelo talento, pelo dom que ela tem e que ela soube colocar como a coisa, como a meta na vida dela. A escolha pela arte foi simples e pura, mas no princípio, sofreu preconceitos por sua condição de vida pessoal. Naquela época, a mulher que não fosse casada e tivesse uma criança, fosse mãe solteira, você, que obviamente não era virgem, então você esperava, assim, tudo ruim de você. E você não tinha o direito de ter uma vida normal na sociedade como uma moça solteira qualquer. Mas a arte lhe deu garra para superar as barreiras e se tornar uma artista plástica conhecida no Brasil e no mundo. Seu trabalho sempre foi reconhecido. Eu guardava algumas lembranças muito desagradáveis da forma como eu fui tratada aqui. Por algum, por certos grupos, por certas pessoas, por grande parte da sociedade. Porque naquela época doía muito, eu sabia, eu sentia e eu sabia do preconceito que tinham contra mim. Então eu passei muitos anos que eu tinha uma mágoa muito grande de picos. E foi preciso praticamente uma terapia para eu limpar. Porque aí eu comecei a me concentrar nas pessoas daqui, nas famílias daqui, que foram sempre, sempre, me deram apoio. Que eles foram sempre maravilhosos. 20 anos morando nos Estados Unidos e retratando personalidades como Roberto Carlos e Ayrton Senna. Essa artista, que também é ativista social e luta pela preservação do meio ambiente, só tem um desejo. Poder sobreviver de minha arte. NASA, eu considero um fenômeno que muito engrandece o nosso país. Não só a nossa terra, ela engrandece o nosso país. Talento, a emoção é transportada para a terra. Talento, né? Talento é a palavra que define. Uma expansão do poder artístico de picos no universo. Hoje, ela reside nos Estados Unidos, mas está de volta a picos realizando exposição de seus quadros no Museu Osildo Albano. É maravilhoso. É realmente como uma volta em casa. Eu estou vendo aqui nesse público, nas pessoas que acabaram de chegar, gente que eu gosto muito, gente que eu adoro. E que me faz lembrar quanta gente boa tem em picos e que valeu a pena morar aqui, que valeu a pena voltar. É um grande prazer para nós que fazemos cultura, que vivemos nesse mundo em que a cultura, de um modo geral, ela já é discriminada. Mas quando a gente percebe pessoas que se destacam no mundo das artes internacionalmente, como é o caso da Nasa Rufino, e nós também temos a Cosma Ramos, que é outra que vive também a destaque nacional, nós ficamos muito felizes, principalmente por hoje estarmos aqui mostrando a picos, a grande liderança nas artes que ela é. Eles retratam épocas de sua vida, a vista de sua casa em Santa Cruz do Piauí, as figuras humanas com características de familiares, como esta mulher, com olhos rasgados representando a cegueira de seu pai, a arte abstrata com transposição à negação da figura humana, o uso de cores fortes, o resgate ao nacionalismo introduzido em figuras americanas, os animais em perigo de extinção sempre tiveram espaço na sua arte, e os retratos, muitos feitos por encomenda, mas sempre com toques excêntricos de sua personalidade. A maioria dos meus quadros ainda é no Brasil, muitos em São Paulo, muitos no Rio, muitos em Fortaleza, Recife, tem um em Brasília, em Teresina, em Picos, eu tenho muitos nos Estados Unidos, a maior concentração é na costa oeste, embora eu nunca tenha morado na costa oeste, mas parece que as pessoas da costa oeste apreciam mais comprar obra de arte do que as pessoas da costa leste. Então eu viajo o mundo todo, quando eu venho para o Brasil sempre é a trabalho, embora eu aproveite para ver minha família. NASA aproveita o retorno a Picos para apresentar sua mais nova arte, a pintura em tecidos, que hoje estampa roupas usadas por celebridades de Hollywood. Essa coisa da roupa, das bijuterias e da roupa, ainda está há muito tempo, eu estava ainda a todo vapor, aí dei uma parada para reestruturar o negócio. Então, neste momento, eu estou mais tentando fechar parcerias para produção em escala. Essa piauiense inspira arte e luta pela valorização da cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto